Então, mais ou menos há seis anos atrás, eu fiz esse curso aqui de empreendedorismo em Berlim. E o interessante é que, basicamente, toda a grade focava em outras matérias, exceto em gerir pessoas. Quando muito, uma das aulas, eram dez semanas, uma das aulas era liderar pessoas criativas, que, na verdade, são uma elite. Por que eu acho isso? Porque eu acho que, se você vai empreender, você tem que entender de pessoas também humildes, pessoas simples. Não adianta só você falar, entender de pessoas sofisticadas e que têm cultura. Outro ponto que levantaram nesse curso, o que é? Era entender o consumidor japonês. Só que o Japão realmente é uma ilha. Praticamente é uma ilha. É um país com uma cultura extremamente bem própria deles. Eu, pessoalmente, acho que esses cursos são muito montados por acadêmicos. E eu acho que deveria ter uma mescla maior entre acadêmicos e profissionais do mercado. Tem um caso, assim, que é muito interessante. Tinha uma professora da USP. Ela montou uma franquia, junto com outro professor da USP, pessoas que manjam de economia. Em três meses depois, ela brigou com o sócio. Em seis meses depois, ela fechou a franquia. Pessoalmente, eu acho que essa pessoa não sabia gerir pessoas. Ela entendia de teoria, mas não de pessoas. Porque falar com um universitário é fácil, mas falar com uma pessoa que é uma pessoa trabalhadora em shopping é totalmente diferente. Motivar uma pessoa que vai ficar sete horas de pé ganhando aproximadamente dois salários mínimos, você tem que ter um tipo de diálogo diferente de um universitário. Tive também a felicidade, em julho, de participar de um curso lá na Singularity, no Vale do Silício, onde eu aprendi que, em 2026, praticamente a energia eólica, a energia solar, vai dominar e vai custar mais ou menos um centavo de dólar. Aprendi também que o nosso coração, nós vamos ter aparelhos que praticamente não vai deixar nosso coração parar. Que softwares vão criar novos softwares. Eu não estou falando de self-learning, eu estou falando de softwares que conseguem criar novos softwares de outras categorias. A inteligência artificial vai conseguir detectar um criminoso com 85% de precisão só pela leitura facial. A saliva que você deixa na xícara de café é possível mapear teu genoma, todo o seu genoma. Se esquecer uma xícara, a pessoa consegue mapear totalmente seu genoma. e por aí vai. E é interessante também, nenhuma dessas aulas falou de como gerir pessoas. Está certo que não era a intenção desse curso, mas eu gostaria que, pelo menos, alguma coisa fosse mencionada em relação ao que toda essa revolução tecnológica está causando na gente. Qual o impacto que ela está causando em nós? De 92 alunos, no discurso final, um discurso assim simples no final, somente eu falei na palavra medo. Era o que eu estava sentindo. De novo, o curso não era para isso, mas eu acho que valeria, sim, ter algum momento para enaltecer as qualidades humanas que serão necessárias para a gente não ser substituído pelo computador. Em nenhum momento isso foi levantado, em nenhum momento foi isso, foi enaltecido. Eu sou muito adepto desse pensamento do Simon Sinek. 100% dos clientes são pessoas. Os nossos colaboradores, nossos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E como é que a gente entende de pessoas? Eu sigo esse raciocínio. O cliente ou colaborador, nunca veja ele dessa forma. Veja sempre eles como um ser humano. Sempre como um ser humano. Atrás desse ser humano sempre existe um comportamento. E atrás desse comportamento, na maioria das vezes, existe uma emoção. Você conhecendo essa emoção, e esse comportamento, você cria uma conexão com esse ser humano. E uma vez estabelecida essa comunicação, você consegue uma conexão direta, genuína e duradoura. E como é que a gente desenvolve, como é que a gente começa a entender esse comportamento? e essa emoção? Nós desenvolvemos essa metodologia límbica, uma metodologia que busca descobrir esse comportamento através da observação e de estímulos apropriados. é um tipo de trabalho que nós desenvolvemos, que ele não foca, e a gente evita bastante, no discurso racional do consumidor. Por que isso? Aí vem, começam os itens da minha apresentação, que eu queria focar bastante. Por quê? Porque a gente mente. Nós tendemos a mentir sobre pressão. A gente mente quando respostas rápidas são exigidas. E a gente também mente quando a gente não quer estragar a nossa imagem perante os outros. E é justamente essas três situações que acontecem muito nas pesquisas qualitativas. A moderadora pergunta, a pergunta vai para o córtex, você manipula a pergunta, a resposta e você devolve. Por quê? Porque nós somos muito preguiçosos. Nós somos preguiçosos. Praticamente 95% do nosso dia, a gente age de uma maneira inconsciente. 95%. Somente 5% é consciente. Por quê? Nosso cérebro é vagaroso, gasta energia e é muito preguiçoso. Aqui é um exemplo de como a gente é preguiçoso. Perto de casa também tinha essa rotatória. E você pode reparar que nem o trabalho de fazer uma curvinha a gente tinha, porque eu também passava no meio. Daí vem a prefeitura, quebra o barato da gente. Mas, pelo jeito, a gente vai arrumar um jeito de... E uma coisa que sempre me intrigou, eu queria saber se isso aqui é coisa de ser humano. Lá em casa tem uma descida aqui, que esse é o percurso que deve ser feito. Mas até meu cachorro, ele economiza energia. Ele é preguiçoso. E olha que ele foi adaptando com o tempo. Nós decodificamos os estímulos na seguinte ordem. Isso aqui é comportamento, gente. A primeira coisa que a gente capta é cores, depois formas, depois números e depois palavras. Então, baseado nesse princípio, nós desenvolvemos esse patrimônio para a Ambev. Vermelho para a Brahma, amarelo para a Skol e azul para a Antártica. Por que é um patrimônio? Porque ninguém tem tempo. A longa distância, você já consegue achar onde está a cerveja preferida. Porque ninguém quer ficar mais no supermercado. No meio do caminho, você já sabe onde está a sua cerveja e você já está pensando onde está o papel higiênico e onde está o arroz. Formas. Esse, praticamente, eu considero o slide mais relevante dessa apresentação. 53% das pessoas abandonarão o site se levar mais que 3 segundos para carregar. Leve sempre em consideração esse ponto. Qualquer consumidor. Se você quiser dar uma mensagem rápida, você só tem 3 segundos. E olha que 60% não retornarão. Nós seríamos extremamente impacientes. Extremamente. Esse trabalho foi desenvolvido baseado nisso também. Por quê? Porque um ícone, ele consegue, em segundos, contar uma longa história. E, por isso, você vê esse desenho, você já sabe a história que está por trás. Baseado nesse princípio, nós desenvolvemos essas embalagens. Enquanto que a maioria dos competidores vende appetite appeal, que é a normal da categoria, a gente vendia a facilidade de você ser encontrada no ponto de venda. escolta bem. Essa é a base do trabalho que nós desenvolvemos. Hoje, o pessoal, ele enaltece bastante o símbolo, mas é baseado no nosso raciocínio também. Quem aqui tem filha? Ou irmã? Filha, é. Então, imagina a sua filha trazendo o primeiro namorado. Já julgamos. Já julgamos. A gente julga pela aparência. Depois vem a sociedade e fala, não julgais, não julgais, depois você começa a manipular a resposta, e você fala assim, não é, não sei o quê, não sei o quê. Mas a gente julga. Então, baseado nesse princípio também, a gente desenvolve embalagens, que, na verdade, é o mesmo apparent size, mas a quantidade é totalmente diferente. E aqui nesse processo é interessante, que a gente faz um movimento de você sair do vidro para o plástico, existe uma grande economia de material e de verba. Outro ponto interessante também desse trabalho de como o visual é relevante. Nós modernizamos essa embalagem de lili, que essa daqui custava muito, muito caro. Era importada. Por quê? Porque quando você trabalha com vidro e você tem cantos vivos, ele demora muito para encher aquele cantinho, demora tempo e, normalmente, essas embalagens são importadas. Aqui também é um outro trabalho de design, que você consegue economizar bastante material fazendo uma tampa com duas peças. A anterior tinha três peças. tudo esse negócio de custo é relevante para vocês que vão ser empreendedores também. Nós usamos muita intuição. Muita. Esse trabalho aqui foi desenvolvido para papel higiênico. Eu queria que vocês escolhessem qual desses desenhos mais transmite a ideia de limpeza. Isso era uma das partes do briefing desse cliente. Foi para a neve. Alguém quer chutar aí um número aí, por favor? Nove, quatro. Vamos ver a resposta aqui. Então, basicamente, sete, oito e nove foram escolhidos. Mas eu queria saber se realmente essa escolha era aprendida ou era intuitiva. e daí nós vamos perguntar para as pessoas que têm deficiência visual. Fizemos um mock-up, sabe, de baixo relevo para eles conseguirem ver os desenhos. E olha que interessante. A escolha deles caíram em cima do sete, oito e nove. E praticamente, o oitavo foi o vencedor. Isso aqui só foi uma sonda, uma sonda com esses grupos. E esse é o resultado final que vocês podem encontrar nas melhores casas do ramo. Nós não tivemos nenhuma reclamação de que esse design não funciona. Se alguém achar que não funciona, depois escreve para mim também. Nós lembramos. Esse projeto foi desenvolvido há oito anos atrás, mas eu trouxe para vocês o que eu achei muito interessante. Praticamente, nesse grupo, o que acontecia? 80% desses entrevistados, eles buscaram a musculação por uma sensação de inferioridade, seja ela física ou emocional. Quando criança, eles sofreram, eles apanharam, ou eles viram um ente querido apanhar. Tiveram esse sentimento de inferioridade, fraqueza, medo, insegurança, impotência e vergonha. Quando adulto, eles transformaram em uma pessoa assim, obstinada, determinada, com garra, agressiva, impositiva, focada, mas ao mesmo tempo disciplinado, fiel, companheiro e confiável. Praticamente, um deles gastava todo o salário com esses suplementos. O que é isso aqui? É a criança ferida. E daí a gente manda imagens para conversar com essa criança ferida, que é o inconsciente, que é o límbico, e deixa essa criança escolher as imagens. se talvez a gente perguntasse para eles, por que vocês exercitam tanto? Talvez eles responderiam, para conquistar a mulher. Mas o momento que você conseguia conversar com ele, é na hora que eles estavam malhando. Isso daqui, o cliente parou esse projeto, mas essas eram as embalagens que a gente estávamos trabalhando na época. Isso foi mais ou menos oito anos atrás. Hoje mudou completamente. Hoje é um projeto que nós estamos trabalhando, também eu não posso revelar ao cliente, mas hoje o gatilho é modelação do corpo, mudou completamente. Crossfit, coragem, desafio. E outro segmento é atingir a conquista, endurance. Nós nos emocionamos bastante. Esse projeto aqui foi desenvolvido para a Emi Dias, e basicamente assim, o cliente queria usar caixas de papelão para vender massa de bolo. Mas logo no início do estudo, nós descobrimos que a grande maioria das mulheres usavam a pia para fazer bolo. Por quê? Porque a cozinha delas era muito, são muito pequenas, muito pequenas. E o que aconteceria com a embalagem de papelão? Ela iria molhar. Outro ponto que a gente procura sempre observar é o não dito. Isso é muito relevante, o não dito. E olha como as pessoas armazenam. Todo mundo mexendo a cabeça, porque todo mundo guarda dessa maneira. E como fecha? A maneira de fechar também determinou a embalagem. Então, nós usamos a embalagem ziplock, stand-up-out, que é aquela que tem um zíper. Olha só a relação que ela tinha com a embalagem. O corpo fala. Parece cocô de cachorro. O corpo fala. Outro ponto que é relevante, que nós observamos nesse estudo, são esses detalhezinhos que o pessoal coloca, que o pessoal usa para a decoração da casa. Isso fez com que a gente se inspirasse nessas linhas de embalagem. Aqui tem a farinha, aqui tem a linha de bolos, e aqui a massas. Diante de tanta opção, como você sabe qual que vai ser a vencedora? Sempre respeitando o consumidor, o ser humano, nós descobrimos que essa era a embalagem vencedora. Deixa eu acelerar aqui. Nós queremos sempre pertencer. Esse trabalho foi desenvolvido para a Qualy. A ideia aqui era a qualidade de vida. E olha só como um desenhinho decide uma comunicação. Verde, verde claro, são as preferidas, e os xizinhos são as rejeitadas. O que me chamou muita atenção aqui nesse estudo foi isso daqui. Isso há quatro anos atrás, olha. Quatro anos atrás, já incomodava. E esse estudo foi feito também com a classe C. Eu sempre participei de pesquisas, e realmente, assim, eu vejo que as pessoas estão se opinando com muito, muito mais força. Principalmente na metodologia que a gente usa, a gente procura não cercear a pessoa. Não é um tipo de pesquisa qualitativa tradicional. Olha a força. Com que força essa mulher fala? Outro ponto que eu achei muito interessante, de como as pessoas mudam. Isso aqui é um projeto também que eu não posso mostrar quem é o cliente e tudo. E, antigamente, quando a gente colocava bebê na embalagem, era a batata que ia vender. Era a batata. Mas olha como mudou. Nós contradizemos bastante. Esse trabalho nós desenvolvemos para todinho, e a gente tinha que conversar com a mãe e com a criança. E, nesse caso, eu escolhi a metodologia da constelação familiar. Alguém conhece o que é constelação familiar? Você usa o corpo ou o bonequinho. E essa melhor maneira de conversar com a criança é brincando. E uma das perguntas era para a mãe, qual a sua relação com os seus filhos? Segundo ela, era uma relação extremamente próxima, porque eles iam muito no parque, ela, o marido, os filhos e os sobrinhos. Eles eram muito, muito próximos, segundo a mãe. Fizemos a mesma pergunta para a criança. Todo mundo vê na televisão. É muito interessante isso, não é? A criança é tão perspicaz que ela pega até o tio que bebeu cerveja e só fica dormindo. A visão idealizada da mãe e a visão verdadeira da criança. Esse trabalho fez com que a gente mudasse o todinho, porque a criançada falava que ele não conseguia correr porque ele não tinha perna. Agora ele tem perna. Acabou também mudando o posicionamento do filme. Agora você vê uma participação maior do personagem com a criança e uma relação com os pais. E o último ponto que eu queria levantar para vocês é que nós erramos bastante. Mas leia-se aqui, eu erro. Eu tenho mais de 40 anos nesse mercado e hoje eu erro muito. Eu não sei o que o consumidor vai escolher. Eu não sei mais. Porque ele está extremamente bem formado, ele é infiel às marcas e ele tem uma voz muito poderosa graças à internet. Então, leve sempre em consideração isso. E eu acredito piamente que uma vez que você consegue entender, se conectar com esse comportamento e com essa emoção, você vai ter engajamento e fidelização. Fidelização. Então, é isso, gente. Aplausos. 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 Aplausos.